Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula Gaba, sou nutricionista e nesse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho da minha história como nutricionista e quando eu desisti de nutrição. Todo dia tem vídeos aqui no canal, porque eu não desisti, eu tô aqui, né? Mas eu já pensei em desistir. Todos os dias tem vídeo no canal às 19 horas e se você ainda não tá inscrito, se inscreve e se você gostar desse vídeo, curte aqui também, tá bom? Sim, teve um momento da minha vida que eu desisti de ser nutricionista. Foi um período que eu tava, tinha acabado de me formar, eu já atendia, mas eu tava muito acima do peso. Eu tava com 70 e poucos quilos nesse período e eu era nutricionista. Então eu já fui fazer nutrição acima do peso, durante o curso de nutrição, quem me conhece, eu já falei sobre isso daqui. Eu fui fazer nutrição porque eu era gordinha e eu queria dar um jeito de emagrecer. Eu fui fazer nutrição porque eu já tinha tentado de tudo pra emagrecer e eu não conseguia. Eu já tinha ido a vários nutricionistas e todas elas me proibiam de comer e toda vez que eu tava ansiosa eu comia, toda vez que eu tinha problemas eu comia. Eu comia por todos os motivos, tudo era motivo pra eu comer. Então eu fui fazer nutrição porque eu falei assim, cara, se é esse curso aí de nutrição que emagrece, é nesse curso de nutrição aí que eu vou me inscrever. E aí eu fui fazer nutrição por causa disso. Até contra um pouco o que os meus pais planejavam, né? Meu irmão lindo foi fazer engenharia química e eu fui fazer nutrição na época, né? Porque na minha época engenharia era uou, né? Oxe, na minha época parece até que eu tô velha, né? Mas já tenho um tempo de formada, né gente? Eu tenho oito anos de formada, já tô no caminho. Então vamos lá. E aí o que que aconteceu? Eu me formei, eu passei no mestrado. Logo que eu me formei eu já passei no mestrado. Então eu tinha uma vida muito corrida porque eu era funcionária pública, eu tava fazendo mestrado, era nutricionista e tava começando a atender, sabe? E eu ia atender e eu tava muito gordinha, então eu sofria bullying até dos meus pacientes. Como assim? Eu ouvia muita piadinha durante a consulta. Tipo assim, como assim que você é nutricionista e você tá acima do peso? Eu já contei pra vocês, mas eu vou falar isso de novo. Por 17 anos eu sofri de compulsão alimentar. E aí mais ou menos em 2005, 2015, 2016, foi um período que eu resolvi que eu ia desistir. Principalmente em 2015, né? Nisso de 2015 eu decidi que eu ia desistir de nutrição porque eu não tava, eu não conseguia emagrecer. E eu, por mais que eu passasse a dieta pros meus pacientes, eles emagreciam e depois eles acabavam voltando a engordar. E aquilo mexia demais comigo. Eu não me achava uma profissional competente, mas eu fazia o que era ensinado na faculdade. Eu fazia o que era ensinado na faculdade e eu fui uma boa aluna, sabe? Eu me formei com coeficiente de rendimento legal, eu era considerada até uma boa aluna na época da faculdade. Só que eu não conseguia de fato emagrecer. Como que pode? Eu tenho 1,57m, como que eu podia estar pesando 74kg formada, atuando como nutricionista, ajudando, tentando ensinar as pessoas a emagrecerem. Eu só falava de comida durante as minhas consultas. E aí um dia uma paciente desabafou comigo falando o que ela sentia. Porque a minha consulta era praticamente só falar de comida. O que pode, o que não pode comer. Então eu dava uma lista pras pessoas do que elas podiam, do que elas não podiam comer. E a pessoa tinha que fazer aquele negócio, porque foi o que tinha sido passado pra mim na faculdade. E aí eu atendi uma paciente chamada Fernanda. E a Fernanda ela emagreceu 15kg comigo. E depois de um tempo, a Fernanda voltou falando que tinha engordado tudo de novo. E ela começou a relatar sobre as questões emocionais dela. Começou a relatar sobre a vida dela. E aí, cara, foi onde virou a minha chavinha. Mas naquela semana eu já tava pensando em fazer medicina e fazer outra coisa da minha vida. Porque uma coisa eu tinha certeza. Boa nutricionista eu não era, sabe? E eu nunca fui uma pessoa de desistir, sabe? Sabe aquela pessoa que luta até pelo relacionamento, que é um fracasso. Que ela vai até o final. Isso. É, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou aquela pessoa que eu não desisto nunca de um sonho. Eu não desisto das coisas que eu quero. E eu pensei em desistir depois de já ter feito faculdade e mestrado. Já tá atuando na área. Eu pensei em desistir da nutrição. E quando ela relatou, eu falei, cara, o que essa mulher sente é o que eu sinto. Então, quando ela falou que ela tava ansiosa, ela comia. Ela tava triste, ela comia. Ela tinha problema, ela comia. Quando ela brigava com o marido. Aí ela começou a falar sobre a organização dela. Começou a falar sobre a vida dela como um todo. Eu falei, gente, a grande questão aí de manutenção desse peso, depois de perdido. Não é sobre o que não comer, o que pode, o que não pode. E eu vivo proibindo essas pessoas de comerem. E quando eu tô ansiosa, eu também como. Então, alguma coisa tá errada. E aí foi a hora que eu comecei a estudar sobre comportamento humano. Comecei a estudar sobre mudança de mentalidade. E de lá pra cá, eu já fiz dezenas de cursos na área. De cursos, né? E eu entendi que não tem como a gente trabalhar pro emagrecimento sem o desenvolvimento pessoal. E aí, durante um ano, eu fui fazendo os cursos e fui aplicando em mim. Fui aplicando, fui aplicando, fui aplicando. E nisso, eu já fui emagrecendo. Fui emagrecendo, fui emagrecendo. Até que eu fixei durante um bom tempo em 68 quilos. Mas ainda não tinha desistido da nutrição, não. Mas trabalhava, sabe, bem desmotivada. Só que eu já não fazia mais dieta restritiva. Não fazia mais. Aí, depois de um tempo, de uns 3 anos pra cá, foi quando eu dei mais uma emagrecida. E aí, comecei a entender ainda mais sobre as emoções e comecei a aplicar nos meus pacientes. Aquilo que eu ia passando. E aí, comecei a melhorar a relação também dos meus pacientes com a comida. E eu comecei a perceber que eles emagreciam e não estavam voltando a engordar. Aí, eu comecei a estudar ainda mais. De 2 anos e meio pra cá, foi aonde realmente eu criei a metodologia que eu trabalho hoje. Então, você não vai chegar no meu consultório, por exemplo, e eu vou te falar o que você pode e o que você não pode comer. A gente vai entender a sua vida. Vai entender o que é prioridade pra você. Se você gosta de cuscuz, a gente vai comer cuscuz. Se você gosta de pão, a gente vai comer pão. Hoje, eu não faço uma jeta, tá? E hoje, eu peço 56 quilos. Eu já cheguei a pesar quase 78 com 1,57, 1,56 e meio, 1,57. Então, muita gente tem curiosidade com relação ao meu peso. Meu peso é esse. Eu tenho hoje 56 quilos. E as pessoas, hoje, quando eu atendo uma paciente... Cada consulta minha, ela é diferente, gente. Por quê? Porque cada pessoa vem com uma personalidade. Cada pessoa vem com um problema, vem com uma vida, né? Umas são casadas, outras não. Outras têm filhos, outras não têm. Umas trabalham fora, outras não. Então, uma coisa que eu não faço, que quem meu paciente sabe, é a questão de brigar na próxima consulta porque não emagreceu. Eu acho que o emagrecimento, eu acho não, eu tenho certeza hoje que o emagrecimento, ele é sistêmico, né? Ele é integrativo. Tem várias coisas que precisam ser levadas em consideração. E hoje, eu dou graças a Deus da Fernanda ter aparecido no consultório, ter me contado a vida dela, aberto a vida dela, pra mim, de verdade. Porque foi ela que fez a minha chavinha virar e fez eu não desistir da nutrição, porque eu já tinha desistido. Uma coisa até que eu vou aproveitar e vou falar pra vocês. Nunca desista do sonho de vocês. Eu nunca desisti de me emagrecer. Nunca desisti, gente. Eu não era feliz no peso que eu tinha, por exemplo. Eu não era feliz da forma como eu vivia. E hoje, eu sou uma pessoa muito mais feliz. E a questão de não ter desistido de mim primeiro, sabe? E depois, a questão de não desistir de algo que eu acreditava e que eu sabia que se eu aprendesse, eu poderia ajudar inúmeras mulheres igual eu ajudo hoje. E, Nanda, eu sou muito agradecida de você ter aparecido no meu consultório. Eu sou agradecida a cada uma de vocês, meninas, que confiam a vida de vocês no meu trabalho, porque nas minhas mãos... Porque eu aprendo todos os dias com vocês. Cada dia um problema novo, cada dia uma pessoa diferente. Isso faz com que cada dia eu tenha mais conhecimento pra aplicar e usar pra outras pessoas. E é essa prática clínica que faz com que cada dia eu me melhore como profissional, como pessoa. Então, hoje, eu sou muito agradecida de não ter desistido da nutrição. Porque hoje eu já ajudei mais de 5 mil mulheres. Então, não desista do sonho de vocês. Não desista de vocês. Não desista de algo que dependa só de você pra você mudar. Combinado? Olha, foi muito bom compartilhar um pouquinho dessa minha história, porque eu já pensei em desistir da nutrição, porque eu me achava uma péssima nutricionista. E hoje não. Hoje tá aí uma coisa que eu acredito que eu faça com muito amor e muito bem. É uma nutrição humanizada, uma nutrição diferente daquela que eu vivi há anos atrás. E porque eu passei também por esse processo com outros nutricionistas. Pra ajudar vocês também nesse processo de emagrecimento, faz o seguinte, aqui embaixo eu liberei um link com um e-book gratuito pra você baixar. Com os 10 principais erros que dificultam as mulheres a emagrecerem. Então, se você tá emagrecendo, tá entrando num processo de emagrecimento, quer emagrecer, baixa esse e-book. Lá já tem vários erros que eu cometi e que algumas das minhas pacientes já cometeram pra você não cometer e você chegar no seu peso que você tanto sonhou de uma maneira mais rápida e eficiente. Beijos e até o próximo vídeo.